Música Depois de receber reclamações sobre as obras do Centro de Saúde Jardim Capivari, o vereador Jorge da Farmácia fez um requerimento para pedir informações sobre o local. Segundo ele, a reforma e ampliação teriam começado em 2016, mas foram paralisadas. Uma reivindicação já antiga, uma obra que está paralisada desde 2016. Eu fui procurado por vários moradores daquela região e eles me questionaram o porquê. E nós como vereador, eu acho que é o dever, e aí eu resolvi fazer essa fiscalização, eu fui até o local e de fato eu comprovei realmente que a obra está paralisada. No documento, o vereador questiona sobre o motivo da paralisação e o que está sendo feito para a retomada das obras. A prefeitura tem 15 dias para responder ao requerimento. O prazo pode ser prorrogado por mais 15. Nesse sentido, eu fiz esse requerimento para que a prefeitura pudesse falar para nós o que aconteceu com a empresa que ganhou, o porquê que abandonou e se já há uma outra empresa sendo contratada para que possa resolver esses problemas daquela região. Se a resposta da prefeitura não for satisfatória, o vereador deve buscar meios para cobrar providências. Temos que ver, averiguar certinho o que realmente aconteceu, para que a prefeitura possa acionar essa empresa, para que eles possam cumprir e concluir a obra que eles iniciaram. Porque não é justo, nós estamos em 2018, sendo que uma obra foi parada em 2016, ou seja, dois anos com uma obra parada, isso não pode acontecer na nossa cidade de Campinas.